Música 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 O trabalho no arco é de frente ali, isso Música 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 A gente não tá pra logo não, mano. A gente não tá pra lá. 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 A gente tá pra lá. A gente não tá pra lá. A gente não tá pra lá. A gente não tá pra lá. A gente 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 tá pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Volta bem. Quero ver agora a ultima. Faz o gol repartir bancada. Ó. Vai fora, Matheus. Solta o primeiro bem. Solta o primeiro bem. Solta o primeiro bem. Bora, bosta. A ultima. Vai, vai. A ultima do jogo. Vai na bancada. Solta aqui. Solta aqui. Solta aqui. Cumple o segundo. A ultima. Tão um. Aconte. Exatamente. Caio. Solta. cor. Bora, bora, bora. Mantenha o desfile. Rola. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mata. Mata lá. Mata lá. É. Pega um cadão aqui. Oi. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Igreja. Ainda tem fardo? Tô vinhando. Tenho. Vem.